E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque o último vídeo que eu postei indo lá na Casa Nova bateu a meta de like e eu prometi pra vocês que assim que eu visse que bateu a meta eu ia correr pra Casa Nova com meus amigos às 3 horas da manhã pra gente descobrir o que que tem dentro do túnel secreto que tem no fundo da casa eu encontrei um túnel com uma escada no fundo da casa, muito sinistro ainda ninguém desceu nesse túnel pra ver o que que tem lá e hoje eu quero ir lá e descer nesse túnel às 3 horas da manhã agora são 3 horas da manhã, olha aqui no relógio pra vocês verem já tá bem tarde, tá ligado? E eu tô aqui com meus amigos pra gente ir lá ver isso Karenzinha, veio aqui? É né, eu me perdi aqui, porque eu não tô entendendo que eu tenho que ir 3 horas da manhã e entrar num buraco Ué cara, quer ir lá descobrir o que que tem dentro daquela passagem lá, parece uma passagem secreta né Se eu sair em Nárnia tá bom né, pelo menos eu vou estar feliz Então, acho que lá é quase a passagem pra Nárnia mesmo Daí é top, aí eu quero, pensou? Você vai entrar no negócio? Você vai arrevear? Depende, eu vou olhar Dezuma sua cara pra ver, pra falar a verdade Eu vou olhar, se der coragem eu entro, se não não O que que você tem a dizer meu amigo Dentinho? Que eu não vou não, tá doido? Eu tô cagando nas calças que já de medo Você tá querendo me arrastar pra você pra aí Mano, por que esse medo todo de ir na casa nova? Tio, eu sou bundão, véi Você tá doido depois, vixi, nossa aí Meu Deus, eu sonho, tá? Eu sonho, filho, isso que é o problema Eu sonho Não, eu só tenho medo, mano De assombração, esses negócios Não é assombrado não? Ah, não é não Eu vi lá, ó, mó buraco Essas horas, ó, aqui Três horas, três e quinze Tá louco? Não, não vou lá não Não, se eu for, vocês vão tudo na frente Eu não vou não Você que vai assim Comenta aqui, galera Marca o bundão Não Eu, pelo menos, falei que eu ia ver, né? Agora aquilo aí, ó Marca o dentinho Eu não vou não Não, tá louco Marca o bundão Bom, vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui então Vamos lá agora Vamos ver o que que tem lá dentro Se esse pessoal regar Eu vou na frente Porque é sério Eu prometi pra vocês Que eu ia mostrar o que tem dentro Daquela passagem secreta A gente não sabe se é uma passagem secreta Se é uma sala de máquina Se é qualquer outra coisa Vamos lá pra gente descobrir Bom, agora Vamos sair aqui dessa casa Eu tô nessa casa ainda Porque a gente não se mudou E vamos lá Pra descobrir aí O que que tá rolando E também Não esquece Pra você que não tem Essa camiseta aqui Ou o boné do canal No primeiro link Da descrição aqui, ó Corre lá Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando Super rápido Beleza? Bom, agora Vamos sair daqui E vamos ver O que que tem na passagem secreta Da casa nova Bom, a gente acabou de chegar aqui Na casa nova São três horas da manhã E conforme eu prometi pra vocês Naquele vídeo anterior A gente vai fazer um tour Pela parte de baixo Aqui da casa Veio aqui Eu, o Dentinho O Marco E a Karen E o Jack O Jack veio também A gente vai entrar aqui na casa agora E vamos descobrir O que que tem Naquele buraco Lá do fundo Que eu tinha mostrado pra vocês Muita gente ficou curiosa Em querer saber O que que era aquilo O que que tinha lá dentro Eu também Não vi O que que tem lá dentro Então Vamos lá Agora A gente tá aqui, mano Olha o escuro Que tá aqui Tá muito escuro Tá ligado? Ó o que que tem aqui Tudo bom, galera? Você tá com medo Eu tô cagando Imagina A Karen que vai na frente Não é? Com certeza Eu tô super feliz com isso A Karen vai descer lá embaixo Ela vai descer a primeira Tá louco? O Marco vai ser Quando eu vou terceiro Eu sou o maneguinho Que vai ser ela Eu não, cara Não, cara A Karen vai na frente Ó a cara do Diego O Diego tá da Brilho Você vai dar a Brilho? Eu entro por último Eles vão na frente Marco Ela vai na frente, né? Eu não vou na frente Tá, eu vou na frente Olha o que eu vou na frente Mano, olha o brilho que tá aqui, velho Eu piquei aqui Tá dando, sei lá Não sei se dá medo, tá ligado? A gente tá em bastante gente Né? Também em quatro pessoas Então acaba não dando tanto medo Assim Ah, não dá não Não, não dá não Não tem nada na casa ainda, tá ligado? A gente ainda não se mudou. O Jack já tá familiarizado com o barraco, né? Porque adorou a piscina da casa nova. Tô com medo. Pode ir, Marcos. Pode ir na frente, Marcos. Mas vocês não me abandonam, não, hein, mano? Marcos, vai lá dentro. Não, é sério. Eu vou no meio, porque eu não fico nem pra trás. Mano, olha o brilho que é. Não dá pra ver nada lá no fundo. Não quero ver muito pra trás, não vamos usar a cara, hein? A galera tá um pouco em choque aqui, tá ligado? Por causa da situação, porque, mano, sem luz é difícil, tá ligado? A gente optou por ir com as luzes apagadas pra dar mais emoção no vídeo, né? Tipo, vamos aprender as luzes, não vira. Mano, vamos ali pro fundo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, o escuro. Fazer a passagem. É ali perto. Você vai na frente, cara? Não, Marcos, vai, Marcos. Eu vou. Eu tô no meio, porque eu não fico nem pra trás, nem pra frente. E aí, Dantino? Ah, Piau, tô com medo, eu vou voltar? Lá que eu mando seu boi tola. Aqui, ó, é um matagal. Não dá pra ver nada. Nada. Tá arrumando? Não sei se eu vou, não. Onde que vai? Vem, 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 vem. Não, tá doido? Eu tô gravando a ir embora. Eu só tô seguindo. Ô, é só um buraco. Nossa senhora, meu Deus do céu, meu coração. É aqui, ó. É só um buraquinho, mano. É ali o buraco. Ai, caramba. Abre, Marcos. É só um buraquinho. Deixa que eu vou na frente. Você vai? Eu vou. Não será que eu seguro entrar nesse negócio nessas horas? Não, não sei não, hein, meu. Olha o buraco aí, ó. Ai, querida, tem uma escada. Tem barata. Tá, eu não entro aí dentro. Eu tenho medo. Um tanto de T de aranha, louco. Deixa eu ver. Eu não entro. Filmei, não dá pra ver nada lá dentro. Gente, sai daqui, Jack. Vai pra lá. Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Ai, gente. Como que é esse lindo? Ai, eu não vou, gente. Tá bom de barata lá. O que que foi? Tem um bicho aqui, mano. Meu Deus, mano. Bicho, vocês não viram, não? Não faz comigo, não, doido. Vai embora, mano. Pelo amor de Deus, Péu. Tem problema pro coração. Eu não dei. Você vai descer primeiro? Pode ir. Vamos ver o que que tem. Mike, você tem certeza? Pera aí. Cuidado, mano. Não é um buraco que é isso aí, mano. Mano. O que que é sinistro, tio? É quente aqui debaixo? Eita, Péu. Já roscou minha perna no algum pra com ele. Cuidado, mano. Não dá pra ver o que que tem. Tem um monte de barata. Tem que entrar lá dentro pra ver. Ó, é barata andando lá embaixo. Você vê que eu vou? Eu vou tentar. Hum? Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, eu vou correr? Vai pra lá. Fica aqui, Jack, Jack. Quer ver? Dá um cuidado de pauta. Esse aqui não dá, não. É muito grande. Esse aí foi o que eu tropequei, hein? Meu Deus. Vai. Deixa eu ver. O negócio aqui é bem sinistro. Manta um monte de mocha aqui. Meu Deus, o que que é isso aí, mãe? Dá cana. Você quer que desse com você aí? Não, acho que não. Não. Mano, tinha um negócio lá. Das piscinas, pelo jeito. O promotor do zonor ali. É que é muito sinistro. Vai ter umas baratas andando pra lá e pra cá. Pega aqui, pega aqui. Deixa eu subir. Bom, missão cumprida. Tá ligado? Três horas da manhã. Entramos no buraco secreto, né? Era nada mais, nada menos que o negócio da piscina. Eu achei que, tipo, isso aqui poderia acabar saindo em outro lugar. Ou coisa do tipo. Mas, pelo visto, é só um negócio da piscina. Vamos fechar isso aqui. O Jack não correu o risco de entrar. Vamos voltar lá pra casa, né? Vamos voltar pra lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei que, tipo, que negócio. Ia pra outro lugar e tal. Mas, nada mais, nada menos do que é nojento ali embaixo, né? Vocês viram que tem inseto. É um negócio assim, meio esquisito. Vocês não querem descer lá pra ver? Eu não, tá doido? Eu tô tremendo. Tá com nojo? Claro que eu tô com medo, rapaz. Meu filho, ele não é assombrado, não. É só nojento mesmo. Se eu não peço as coisas, eu corro. E aí, Marta? Ah, eu não boto fé, não, viado. Sério mesmo? Tenho medo, mano. Tá louco. Quer ver? Depois que eu vejo aquele monte de barata, nem me pagando. Eu disse lá em baixo. Não, tipo, arrega. É a hora que é, doido. Vocês estão arregão. É a hora que é, doido. Três horas da manhã, né? Vamos vazar? Vamos, vamos. Vamos embora, filho. Então, vamos. O que o Jack tá latindo lá no mato? Ai, meu Deus do céu. O Jack, para, Jack. Jack. Ele tá bravo. Ele tava meio feliz. Não tem nada ali. Mas ele tá bravo. Hoje eu tô latindo. Ai, Jack, você me assusta com esse jeito aí, fazendo xixi. Meu Deus, cara. Meu coração chegou a palpitar aqui. Meu Deus. Olha lá, voltou. Ele é louco. Vamos, Jack. Vamos embora, vamos embora, vamos. Vem, vem, vem. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Se vocês gostaram, vamos deixar o like nesse vídeo. Vamos metralhar o like, que é muito importante. Lembrando, não esquece de se inscrever aqui, porque tem muito vídeo novo foda vindo por aí. Nessa mudança aqui para a Casa Nova, muita coisa vai acontecer. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau